Música Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal Liga Rapel Dessa vez passarei para vocês a forma de passar a corda no freio 8 de forma rápida, lenta e standard Essas formas servem para quando você for descer, você regular a quantidade de atrito que você irá fazer no seu freio Começando pela forma normal de ser passado no freio, é a seguinte Você vem com a corda por cima e dá o seu laço Após isso, coloque no seu mosquetão e enrosque o mosquetão Essa é a forma comum, já foi passada em outros vídeos, inclusive como fazer o travamento dessa maneira Além dessa forma, você tem duas maneiras de descer, que uma maneira é mais rápida e outra é mais lenta A maneira mais rápida de descer, você irá passar a sua corda por dentro do seu 8 E ao invés de dar essa volta, você irá colocar os dois no seu mosquetão Dessa maneira é a passada esportiva, é uma passada rápida e que você deve usar luvas para não queimar a sua mão Pois você não terá tanto controle e agilidade, pois não está gerando tanto atrito no seu freio Está gerando atrito no seu mosquetão e na parte direita do freio e aqui em cima Diferente de quando você passa por trás Dessa maneira também, você irá destruir o seu mosquetão com o tempo, acabando por ficar um baixo relevo no seu mosquetão Você deve tomar cuidado e trocar o equipamento, se caso ele estiver danificado O começo da passada lenta deve ser feito da mesma maneira que a passada normal Você irá passar dentro do seu freio a corda e após passar, você irá colocar no seu mosquetão E antes de fechar o seu mosquetão, você irá passar a corda por dentro dele Esta é a passada lenta Dessa maneira, você irá gerar um atrito muito maior no seu freio Eu não gosto de utilizar a passada lenta, mas ela é recomendada para pessoas que estão acima do peso Ou que não tiveram tanta experiência com o rapel, pois assim torna a descida da pessoa mais segura Eu utilizo das três maneiras para fazer um rapel Porém, a que eu mais utilizo atualmente é a passada esportiva Pois eu efetuo mais rapel em cachoeira e onde a corda é um pouquinho mais pesada Então eu não necessito de tanto atrito no meu freio É isso aí, essas são as três maneiras que você pode utilizar de passada em um freio 8 Se caso você for canhoto, você deverá inverter os lados Pois como eu sou destro, eu mostrei a passada para destros Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha e se inscrever no canal Valeu! E aí